Puxa, Chester. Que bom que não foi molestado. Está feliz em me ver? Oh, sim. Muito. Coisa mais ridícula andar por aí de saias. E coisas ridículas estão fazendo-me dar vontade de dar chifradas. Cocô, se já não permitir que faça isso ao marido. Cocô, se já achar marido atraente vestido assim. Não preciso dos seus elogios fedorentos, tá? Olhe, parem com essas bobagens. Escutei as meninas gritando agora há pouco. Se fizerem mal a minha sobrinha, alguém vai levar chifrada. Eu e meu valente marido estamos dispostos a ajudar. Não fique colocando palavras na minha boca, sua zila idiota. E se Chester estiver disposto a ajudar, pode ter certeza de que também irei. Não precisava ter dito isso, Marlene. Muito bem, então vamos. Ir, não podem ir na frente? A gente alcança vocês. Mexa se está querendo levar chifrada? Quero saber por que as pequenas nudistas destruíram meu canteiro. E quero saber que animal estavam desenterrando. Ah, sei lá. Um cachorro, um gato, um esquilo, um ganbá, um cavalo, um urubu, um elefante, um dinossauro. Não importa o Binti, foi lá ver e ele reconhece qualquer animal. Que merda! Me diga, Binti. Que animal asqueroso está enterrado ali? Nada demais. Só a babá das meninas que está nua e fedendo a urina. Ainda bem. Já estava pensando que... Como é que é? Não culpe a gente. Aquela doida surtou e se jogou do telhado. Mas nós entorramos ela e a saudamos como tradição da minha família. Que horror! Espero que a Ana não tenha participado dessa coisa abominável. Acho que ela participou, sim. Senti o cheiro da urina dela. Isso é uma tremenda irresponsabilidade, meninas. Pior foi a senhora que deixou em defesa as meninas aos cuidados de uma louca pervertida. É, querida, desta vez ela nos pegou.